O que você tá fazendo aqui? Aí, na realidade Tá vendo que saiu os dedos, o que que mudou? No que? No corpo Tá cheipada, meu brother Por que que você não quis sair com o amigo ontem? Com a galera? Porque não, eu tava estudando Estudando pra quê? Pra vida, meu amor Em pleno sábado Você tava com o contatinho do pai Por isso que você não quis ir com a gente Princesa, se eu tivesse com o contatinho, eu não tava aqui, né? É, por que que você chegou aqui sete da manhã? Porque eu acordei e vim Não, você saiu direto de algum rolê e veio Ah, é, eu saí de um rolê e vim Isso Como que você subiu ali? Meu quarto tem senha, galera Pra entrar no quarto tem que ter senha Ó Ó lá Como você burlou o sistema? Porque tem sempre a relacionada a nós Ah, é? É Que hora você chegou aqui? Sete horas Já são quatro da tarde O que que você foi fazendo aqui até lá? Fiquei dormindo, você não acordou? Não vi Você dormiu do meu lado É Por que você não tentou me acordar? Tentei, mas você dorme assim Não, não dorme Você desistiu de acordar como? Cutuquei, bati em você Dei tetada Tetada? Foi isso Tetada Você não acordou não E aí? Desisti e dormi Também, mas? É Essa história tá muito mal contada Parece até Eu acordei Já tava aqui no Galera, quem acorda de sete horas da manhã de domingo Ela saiu do rolê Ó a ideia Eu chamei ela pra sair com a gente No vídeo anterior Ela não quis Falou Não, vou dormir Pode ir De manhã eu tô pela sua casa Ó a história E chegou Já com roupa de treino Sete da manhã Animadaça Só que você não tava animado Tem coisa errada Ó que coisa errada que tem? Você saiu de algum lugar E veio pra cá Se tivesse outro homem aí, meu filho Tava aqui enchendo saco Não, mas você tá aqui pra treinar Tá aqui pra ser treinada por mim Hoje eu vou te treinar Hoje vai treinar o que? Peito Não, já tem muito Já tá bom Não Hoje vai ser um vídeo pro canal da IbiTV Eu treinando peito Ou você Eu vou ser seu professor Beleza, então Cadê o nosso Do Dente de IbiTV? Peraí Não vai Não vai Ó galera De boa Mostra o de cima primeiro Gatinha Olha que menina linda Nossa Que menina perfeita Agora moda Aí não tá gravando Mostra Dois trouxas Então é isso galera Vitorão se iniciando Eu tô agora na área Tomar aqui em casa E Treino Vou comer primeiro eu acho Tá bom Tá O que foi? Nada Essa meia não é minha não senhorita? Hã? Essa meia não é minha não? Qual? Fila? Não Sim Você trouxe da gringa Eu trouxe Comprei no Brás? Tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Tá bom É sua vai Peguei lá em cima E eu perdi a minha Lá em cima Não sei onde é que tava Depois procura É rosa Comeu? Uma coisa? Hum? Comeu o que? Três Quatro claras Uma gema Cem gramas De morango Cinquenta De banana E chocolate Zero Por cima Só mãe grande né? Não? Tá horrível Tô sempre Sabe que quem tem Mão maior que a cara Tem dois? Pô Então você tem né? Não Vem aí pra você ver Não Não Você é tonto Você vai bater na minha cara Tenho certeza É Você é muito acelerada Brother Você tem É igual o bebê Meu filho Como é que eu sei Tô com fome Tô com fome Tem comida aí Vou fazer meu frango Olha o cheirinho disso aqui Nossa Cheira disso aqui Sabe que existem namorados Que compram Ou mantém o relacionamento Com outra pessoa Por causa de drogas Você é uma delas Drogas Pô A gente não é ex? Drogas Não Você mantém o contato Eu mantém o contato? É Como? Como? As drogas são suas? Então Você só mantém o contato Pra usar drogas Olha o cheirinho desse Coisa boa Coisa boa Vai logo Caramba Por que ele é meio azul Assim, meio verde? Quem acompanha meu canal Sabe Eu comprei esse pré-treino Em Nova York E daí? Não, a galera acompanha Eu não utilizei Ghost Comprei lá em Nova York Pô, tu pôs muito, hein? É só Tem mais um pouquinho Pre-treino Eu não confio em você Da última vez Eu e a menina Vomitamos Mas o treino Vendeu Você parece uma criança Com cabelo Com o que? Você parece uma criança Com cabelo Nossa, essas pré-treins São sempre horríveis Tá parecendo o Beto Com tomar pré-treino É que é ruim esse Se é ruim Vou fazer o que? Depois Olha que sou criança Não é, Fels? Vamos, Tchau Te gravando O que que foi? Vai, te bateu aqui Vamos Vai O que? Vamos Pra onde? Sei lá Mano, você já tá Modo bruxo online, velho Você até assustou o bebê Não Vem aqui Fala pra ele O que é que manda, filho Ó, vai atenção Tenta aí Vai aqui, vem Tá Modo pré-treino dele Tá ativo também Vai Nossa, Thiago O que é isso? Tô gostando Ai, Deus Você tem os trecos esquisitos Aqui, Deus Por isso que você gosta de vir, né? Gosto Vem pausar É Pausou pro I Tá vivendo da raspa, né? Tô pegando Não que é meu A raspa Que raspa? O que, filho? Se eu tivesse na raspa Eu não teria aparecido lá Na época dos Danone Tinha aparecido só agora Ah Tá Época dos Barracos de Paula Da Predeira Não, filho Quem que ia Entregar Danone com você? Iogurte Danone é uma marca Tá, quem que ia entregar iogurte? Eu e o Reis Eu e o Reis Às vezes Tu tava ferrado da coluna Ficava eu e o Reis Lá no No Baú Você só dirigia, filho Qual a chance? O pessoal fala que eu vivo na Que eu tô com você com o dinheiro Ela é rica, a fação Não, mas ele não é Ah, é? Não é, mas é isso Eu não preciso, cara Quando eu conheci você A gente ganhava dois mil reais, Tog Dois mil reais Eu não ganhava isso aí não, filho Hum A gente junto ganhava dois mil reais Eu ganhava uns mil e pouco É, então E se for me perguntar Eu daria tudo pra gente voltar naquela época Eu era muito mais feliz Era você, eu, Amélia Me Danone, mano E eu era Eu era mais feliz Porque ele tinha essas ratas Querendo te roubar de mim É Vai que eu tô louca Essa ex aí dá trabalho, hein Os contatos que você pega Você não fala É Os contatinhos que você pega Eu sou apaixonada por você, meu filho Você não tem como Então, mas Tem contatinhos Você achou que eu tava pegando o MC lá, meu? Você é muito louco Achei que ela tava pegando o MC Brizola Você curtiu a foto dele? Não, é porque eu sigo ele, o Kevin e o Brinquedo Só que o Brizola só canta a loucura, né? Putaria Não, não é, não Não é porque ele cantava uma música mais legal Porque agora ele sumiu Mas, tipo Pô, Tog Se eu tivesse dando ideia no Brizola Eu não tava aqui com você Tá me chorando de feio? Não, né? Ah, sei Bora, pode, eu treinar Que a gente já tá nos assuntos Nada a ver É, eu te amo Isso que conta, vamos Tamo aqui hoje pra mostrar O que acontece quando o pré-treino bate Bateu, meu filho Bateu, meu filho Bateu O negócio deu ruim aqui, viu? Tá coçando tudo Minha cabeça tá coçando Meu olho tá saindo do lugar E eu quero sair correndo E tá calor também Você falou Mostra pra galera como a gente se comunica Como? A gente sabe os nossos Não sabe? Ah, é Tem que falar com a câmera Olha só A gente não entendeu o que ela falou O que que eu falei? Falou que o pré-treino bateu A gente tá em treino É, você tá em treino Ah, é isso Você viu, ó Olha os moleques Vira a câmera Como que eu viro a câmera? Olha, gente O pessoal que roubava Os pipa do Toguro Aqui, ó Olha os moleques Olha Aí é quebrado Olha Todo mundo roubando Os pipa do Toguro Tem moleque ali da esquina Com os carioquinhas Deixa eu ver se eles estão Os carioquinhas aí Os carioquinhas Você tem trauma? Você tem trauma? Do que? Porque você era roubado Não, agora respeito Você respeita? Não, agora os caras Não respeitam Olha os molequinhas Tá bom Olha lá Baixa aí Olha o cara O moleque nem pisca, pá Olha os moleques Mentira, ó Olha lá Dá um zoom nele lá Olha lá, cara Nem pisca, pá Se eu me derrubasse lá, mano Eu ia te matar, pá Nem pisca, pá Olha lá Olha lá Perdeu Perdeu É ao vivo, pá Olha lá Olha os caras A cara de desânimo, velho É ao vivo, pá É ao vivo É ao vivo Alô Tô treinando, né Tô treinando Vou treinar na academia de fisca Tem a chave Ninguém Ah, o Toguro tem a chave Grande satisfação Domingão Ainda não voltei 100% no foco Vamos ver se dá pra ligar isso aqui Fazendo cardiozinho Pós treino Tá chique hein A academia só pra você Nossa, eu amo essa academia Olha os aparelhos são muito bons Os aparelhos são muito bons Que cheio Pós treinozão, galera Tá tendo Peguei lá no sushi Tá que era ontem Eu fui lá comer E peguei uns Ó, fio É pra mim Meio direto Tô voltando Tô voltando aos poucos Certo Vai empenar o arrozinho Tomei embora O que aconteceu aí Pra que seu Instagram Então, amanheci né Não, pra começo de tudo Eu tinha vontade de verificar a minha conta Né, rapaziada E o DN tem a conta verificada dele E ele me dia Como é que fala? E dava algumas dicas né De como verificar Lá no Instagram também tem lá Mandei algumas vezes E aí esse negócio de mandar né Pra verificar Acabou Não foi o Instagram Foi um hacker que mandou Não sei como é que ele ficou sabendo Que eu tinha Na realidade, galera É o seguinte É Isso é Acontece em todas as contas Você recebe um e-mail São hackers Que hackeiam a conta Obviamente Hackeiam a conta Das pessoas Pra poder extorquir dinheiro Aconteceu com isso Ele mandou um e-mail lá Papá Se fudeu Eu avisei o Vesgo ainda antes Mas já tinha acontecido Eu já tinha mandado De noite Perdeu o Instagram E já está ali com 50 mil aí Muita luta pra eu conseguir Esse pessoal né Meus amigos Eu nem chamo de seguidor Eu chamo Meus amigos Que tá comigo aí Todos os dias Não sou um cara hypado Não sou um cara Vem no dia do vídeo né No vídeo lá Que o Toguro Da motivação lá Que o Toguro fez Também Pô Você é louco Aí o dia Que a gente treinou O Toguro tirou foto comigo Ganhei muitos seguidores Também né Muitos amigos aí E tava muito feliz Cara E com aquela né Que meu Instagram De ser verificado e tal Naquela inocência E acabou sendo que era um hacker Né rapaziada O cara pegou Apagou todas as minhas fotos Muitas lembranças aí E eu não vou recuperar E eu não vou recuperar jamais Só vou ficar na minha memória E é foda E é foda mano É foda E o cara Ainda mandou mensagem Pra mim no Whatsapp Querendo o dinheiro E o cara Dos Estados Unidos Eu acho Que veio no inglês Pedindo dólares Eu nem respondi E tentei várias formas Tentei várias formas aí Pesquisei no Youtube Sabendo né Querem saber como é que faz Pra recuperar E nada Trocou senha Trocou Resumindo Perdi o Instagram Eu criei um outro aqui galera O que você acha? Ceará 1.0 Pai 1.0 da hora É o que tem né É o seguinte rapaziada Eu fiz ó Tem Zero seguidor Você que não acompanha Esse Oceano Mora aqui comigo Na Casa Maromba Perdi o Instagram Ele tava vivendo Tendo uma repercussão Ganhando dinheirinho dele Com parceria do Instagram Agora que eu tava Engajando né Então se você acompanha Do meu canal Acompanha o Ceará Segue aí Eu vou deixar Ceará 1.0 E manda Energia positiva aí pra ele O 1.0 Só se transformará Em 2 Em 7.0 A hora que você se olhar No espelho E falar Eu venci mano Eu acho que eu venci Então Esse 1.0 Aí simboliza O começo Uma nova jornada aí Pra você mexer no motor aí E transformar No 7.0 8.1 E vamos aí galera Quem puder seguir aí O Ceará 1.0 Vamos ver Quem fideliza Quem acompanha O trabalho dele Acompanha aí Começa do zero Como Tipo Começa do zero Mas é isso aí Rapaz Acompanha aí E anua E anua E anua Estão